Quem vai participar agora do Bom Dia Litoral é o Michel Moreira, que vai trazer detalhes. Michel, muito bom dia, seja bem-vindo. A gente sabe que depois que acaba a temporada de verão, ainda assim, vários bombeiros, vários guarda-vidas continuam aqui porque eles trabalham nessa região do Paraná. Mesmo diante dessa atuação desses bombeiros, infelizmente tivemos dois afogamentos em dois municípios aqui do litoral do estado e os dois terminaram de forma trágica. Conta então para o público de casa como é que se deu essa situação aqui no litoral paranaense ou como se deram essas situações, porque foram dois casos nessa região do Paraná. Seja bem-vindo. Olá, Piek, muito bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no BDL desta quinta-feira. Ontem foi divulgado, inclusive, pelo governo do estado que cerca de 300 guardas-vidas civis acabaram trabalhando aqui no litoral do estado durante a temporada de verão. Este grande efetivo do Corpo de Bombeiros já então se desmobilizou durante o último domingo. É claro que várias equipes continuam trabalhando no litoral do estado, principalmente aos finais de semana, até mesmo porque o verão continua, as altas temperaturas também continuam e muita gente ainda vai vir ao litoral do estado até o final da estação. E ontem, Piek, infelizmente, dois casos distintos acabaram ali com duas pessoas mortas por afogamento aqui no litoral do estado. Foram duas situações, uma registrada em Matinhos e a outra registrada em Guaratuba. A primeira situação, então, que aconteceu em Matinhos, se deu ali por um homem que entrou no mar e se afogou ao tentar salvar a sua filha. Ele foi encaminhado para a unidade de pronto-atendimento do Balneário de Praia Grande, também na cidade de Matinhos, mas não resistiu. Já o segundo caso aconteceu em Guaratuba, na região do Brejatuba. Um homem também se afogou nessa situação. Apesar dos esforços ali de tentativa de reanimação deste homem, ele acabou falecendo no pronto-socorro do município. Em ambas as situações, as equipes do Instituto Médico Legal foram, então, solicitadas, foram, então, acionadas para ir até Matinhos e Guaratuba recolher, então, os corpos dessas vítimas. A gente tem aqui a identificação, viu, Piek, da vítima de Guaratuba, que seria ali um homem de 64 anos de idade, identificado como Aloysio Poncheschi. Então, a vítima dessa situação lá no município de Guaratuba. Já, então, a pessoa que se afogou na cidade de Matinhos ainda não foi divulgada a sua identificação de forma oficial pelas equipes, então, do Corpo de Bombeiros. Piek. Michel, obrigado pela participação. A gente volta a conversar logo mais aqui no Bom Dia Litoral. Um abraço e até mais. E a gente sempre lamenta quando tem situações como essa, né, de óbitos, devido a afogamentos aqui no litoral do estado, porque a gente sempre reforça a necessidade da população só se refrescar em locais compostos de guarda-vidas e, principalmente, água no umbigo, sinal de perigo. Passou disso, não vá mais fundo porque o mar é muito perigoso. São mortes que, infelizmente, causam uma tragédia na família. O momento que era de lazer acaba virando um pesadelo e a gente lamenta bastante esses dois óbitos no litoral do estado. Então, vamos lá.